Olá, este vídeo eu vou falar sobre o banco de leite humano. Eu sou professora de enfermagem obstétrica. Bom, aqui eu quero só comentar que o banco de leite humano surgiram mesmo em 1998, bem antes disso, mas eles surgiram assim como uma parceria entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz, foi criada a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. O objetivo era incentivar o aleitamento materno para que pudesse diminuir a mortalidade infantil. Bom, a finalidade mesmo do banco de leite é fornecer um leite materno seguro e de alta qualidade para os neonatos que precisam. Os recém-nascidos que precisam mesmo de receber o leite materno, que é pasteurizado, é claro, né, que vem de outras mães, que vem das doadoras, ele é pasteurizado, é processado todo e é fornecido com total segurança. Quem necessita mesmo desse leite são os prematuros, os bebês que têm tanto prematuridade por idade, né, quanto pelo baixo peso. E os neonatos também que têm, né, que são os recém-nascidos, que têm alergias a fórmulas infantis e às vezes os neonatos que a mãe não possa ou não tem condições de leite, de produzir leite e aí o banco de leite fornece esse leite. Quais são então as ações? As ações do banco de leite são essas, coleta do leite humano, processamento do leite, garantindo, claro, a qualidade e a distribuição para os bebês, né. Como eu falei, o bebê prematuro e o bebê de baixo peso. E esses bebês também que não pode ser alimentados, amamentados pela própria mãe. E também o banco de leite, ele também faz a promoção e ele faz também as orientações às mães, às lactantes, né, que estão amamentando e que estão com dificuldade. Além de fazer a coleta na residência de leite, dessas mães que têm o leite excedente, ele também tem a função de orientar as mães que estão com dificuldade para produzir mais leite ou até dificuldade no aleitamento em si. Bom, como eu falei, é uma iniciativa do Ministério da Saúde da Fiocruz e faz parte, atualmente já integra, como uma política nacional de atenção integral à saúde da criança e o aleitamento materno. O Brasil, ele tem a maior e mais complexa rede de banco de leites do mundo. Então, nós temos aqui no Brasil, quem me forneceu essa informação foi uma nutricionista, que ela é responsável pelo banco de leite de uma maternidade. E ela me disse que nós temos, atualmente, 264 bancos de leite em todo o estado, em todos os estados brasileiros. E também temos, além disso, ainda tem mais 217 postos de coleta, né, que possam coletar o leite materno. Bom, todo recém-nascido precisa de leite materno, né, nos primeiros meses de vida, ele precisa, sim, imediatamente do leite materno, que seria da primeira semana, a gente considera do primeiro dia ao sétimo dia o colostro, mas o bebê precisa também desse colostro, né. Então, é o leite que vai garantir a sobrevivência dos recém-nascidos, porque esse leite materno, ele fornece os nutrientes fundamentais e também reforça aí o sistema imunológico. Como você, mãe, né, lactante que está amamentando, possa contribuir com o banco de leite humano? Então, você pode ser doadora, se você tiver um leite excedente, e você pode também, né, como todas, não só as mães lactantes, podemos também doar esses vidros, aqui eu mostro a figura dos vidros, aqui do lado direito, esses vidros com tampa de plástico, para o banco de leite poder estocar o leite. Tem que ser tampa de plástico, porque aquela de alumínio pode oxidar e contaminar o leite, né, até estragar o leite. Então, já está decidido, já foi, foram feitas pesquisas, o melhor que tem são as tampas de plástico. Onde encontrar o banco de leite, sempre pode ligar para o 136 ou por esse link aqui, que eu deixei aqui, que você pode encontrar, né, ou você diz que é no Disque Saúde, e você pode se informar também na maternidade mais próxima da sua casa, onde você pode encontrar um banco de leite humano. Bom, também quero falar sobre o colostro, que é o primeiro leite. Então, as mães também podem doar o colostro, e tanto para o seu bebê, por exemplo, se você é uma mãe que tem o seu bebê prematuro, e ele ainda não está conseguindo sugar, porque ele não tem ainda a força suficiente para mamar, ou por algum motivo ele possa estar numa UTI neonatal para ganhar peso, ou um outro motivo, então você pode retirar o colostro com a orientação de uma profissional, lá da própria maternidade onde você teve o seu bebê. E aí eu mostro aqui um copinho, olha, aqui nesse círculo vermelho, um vidrinho com uma quantidade aí de colostro, acho que tem 10 ml nesse vidrinho, se não me engano, e aí eles são estocados em vidros pequenos mesmo, porque quando descongela e ele vai para o aquecimento, para tirar o... como é que se diz? Para tirar o congelamento do leite, né? Aí tem que ser essa quantidade pequena. Por quê? Porque o colostro, ele vai ser gotejado na boca do bebê, do prematurinho, pode ser o seu filho ou pode ser de uma outra pessoa, que também precisa do colostro, ele vai ser gotejado, vai receber 5 ml a cada 6 horas, né? Ou 3 vezes ao dia, depende da quantidade que o pediatra vai prescrever esse colostro. E aí o seu bebê também, ele é alimentado com o colostro, que é necessário esse primeiro leite para o bebê. Seja prematuro ou não, mas o prematurinho, ele pode receber ainda o colostro que está estocado lá no banco de leite. Bom, outra coisa que o banco de leite faz, ele separa o leite que é hipercalórico do leite que é normocalórico. Por quê? Porque cada bebê tem a sua necessidade. Então, esse bebê prematuro ou o bebê que está apenas... ou que ele tem alguma dificuldade, que ele está na UTI, mas ele não é um prematuro, ele vai precisar de um leite ou normocalórico ou hipercalórico. Vai depender das condições aí do bebê. E aí, então, o próprio neonatologista, ele vai ver as condições do bebê e prescrever que tipo de leite que é necessário para aquele bebê. Então, o banco de leite humano, ele separa, né? Ele faz alguns exames lá, eles fazem, para saber quando o leite tem gordura e quando não. Bom, então é isso aqui, esse recadinho. Você tem leite materno excedente? Doe para o banco de leite mais próximo à sua residência. Um litro de leite materno doado pode alimentar até 10 recém-nascidos por dia. Então, veja aqui no Disque Saúde e entre em contato com uma maternidade ou uma unidade básica de saúde mais próximo da sua casa e faça a sua doação. Se você gostou desse vídeo, adicione o meu canal e se você quiser enviar sugestões, deixe a sua mensagem. Muito obrigada e até o próximo vídeo!